Como é que é maldinha? Tudo bem com vocês? Como já devem saber, o grande dia chegou e é hoje. Sim, hoje é dia de torneio, Clash 2, não é Exit? Este torneio consiste em 2 vs 2 Kill Race em Almazra. O link vai estar aí na descrição para que podes registrar a ti e a tua equipa. É muito fácil. A entrada é gratuita. E tens 150€ em Price Pool. O torneio começa às 6h30 da tarde, hoje, sábado, dia 29 de julho. Estás à espera do quê? E já agora? Deixa o like, share e deixa o teu comentário no vídeo. Obrigado! E aí E aí E aí